Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo sobre a raça American Star for Shire Terriers. Tenho a grande honra de estar aqui hoje com o Christian Santa Ana, um apaixonado pela raça, um cara que movimenta muito a raça. Então, para mim, é um enorme prazer estar falando contigo, Christian. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Sandro. Para mim é uma honra estar aqui contigo hoje, conversando. Vamos bater um bate-papo legal aqui, vamos nos conhecer e vamos tocar para a frente. Primeiro, eu quero agradecer teu trabalho, né, Sandro? Essas lives são muito importantes para o criador do American que está chegando agora e até para o mais antigo também. Importante esse teu movimento, essa iniciativa. Quero te cumprimentar por tanto. Muito obrigado, cara. Isso é a raça que agradece, é a raça que é o grande objetivo. Pessoal, o Christian é assim, além de ser um apaixonado pela raça, um cara que tem uma história que ele vai contar aqui para nós, o Christian tem cargos também dentro do Kennel Club. E agora a gente vai conversar também sobre a criação do departamento da raça American Star for Shire no nosso estado. É uma grande honra isso. Então, Christian, já a gente já deu uma ideia do que vai ser o papo, mas vamos começar pela tua história na raça. Qual foi teu primeiro contato? O que te levou a ser esse grande trabalhador pela raça? Sandro, é interessante. Eu estava pensando na minha trajetória. Eu estou com 46 anos de idade e eu conheci o American Star for Shire lá no início, juntamente com grandes amigos que trouxeram esses cães para cá. Mas eu não iniciei com o American não, Sandro. Eu iniciei com o Bull Terrier. Bull Terrier? Exatamente. Eu tinha o Bull Terrier chamado Infinitus Panzerhock, que era do canil do Bacelar. Isso. E, cara, era um cão fantástico o meu Bull Terrier. Ele era um Bull Terrier de muito temperamento. Foi ali que eu comecei a me apaixonar pelas raças tipo Bull, né? Então, o Panzer, nossa, era um Bull Terrierzinho fantástico, cara. Tinha muito temperamento. Nossa, ele era brigador, ele era guerrigo. Era um cão maravilhoso, cara. Tanto era, Sandro, que a gente teve um episódio interessante. Quando eu ganhei o Panzer da minha mãe, que eu incomodei tanto ela, e ela me acabou me dando esse cachorro que eu comprei lá do Bacelar. Sim. Eu devia ter uns 14 anos de idade, cara. Agora, você imagina um guri de 14 anos de idade aqui em Porto Alegre com o Bull Terrier maluco. Com o Bull Terrier. Não sei como é que não deu mais merda. Desculpa eu falar. A gente estava juntamente com os outros criadores de Bull Terrier e América. A gente estava num domingo lá na Redenção. O Luiz Carlos, o Glenn Maciela. E aí, cara, a gente viu uma demonstração de um pessoal do pastor alemão. Sim. É pior, né? Comer o Bull Terrierzinho ali, 23 quilos, bem pequenininho, meu Bull Terrier. Eu vi os caras fazendo aquela demonstração com a mãe, com os pastores, aquele ataque lançado com o pastor alemão. Cara, eu fiquei fascinado por aquilo. Eu era muito pior, né? Os caras eram maiores. Os caras, o Glenn, os adultos, né? Eu era molequinho junto com os caras ali. Mas assim, ó, eu também comecei com o Bull Terrier, tá? O meu primeiro cão pra pista, assim, com exposição, foi o Bull Terrier. E uma das grandes coisas que me fez seguir na sinofilia foi ter conhecido, primeira mão, o pessoal do Bull Terrier. Sim. Caras muito, muito, assim, caras que integram, caras que estão sempre de mão aberta. Fantásticos, fantásticos. O Luiz Carlos foi um cara que, quando eu cheguei lá, eu falei pro telefone, assim, me recebeu super bem. E até hoje, cara, isso faz 30 anos atrás, assim, o cara sempre me... Então, isso que é a sinofilia pra mim foi que me marcou, tá? Pra ti também. Exatamente. O Luiz Carlos também é meu compadre, cara. Eu sou padrinho da filha dele. Eu conheço ele há muitos anos, porra. Praticamente meu pai, meu irmão. Eu aprendi muita coisa com o Luiz Carlos. É isso. Isso que eu chamo de chegar na sinofilia, por exemplo, tapete vermelho, né, cara? Porque o cara se percebeu por Luiz Carlos, por, por exemplo, Leymar Ciel, e Carlos Bacelara. Bacelara, exato. Esses caras, Sandro, eles foram os meus mestres, né? Eu tava sempre junto com eles. E aí tu seguiu, Christian? E aí tu te apaixonou por essa função Terrier e... Isso. Isso. Eu só vou acabar de contar, espero que eu vou ser interessante, porque tu gosta, eu sei que tu faz o destramento mesmo. Aí, Sandro, a gente viu aquela murruca lá com os caras com a manga, aí eu tinha um amigo meu, o Sandro, também Sandro, também. A gente tava ali, piada, bem que nem eu, eu cheguei ali, eu li a manga. Sandro, bota a manga aí. E o rapaz, ele botou a manga e correu uns 30 metros, e eu aticei o Terrier nele, larguei e fiz um ataque lançado, Sandro. O cara, o cachorro nunca tinha feito lá. O cachorro correu aqueles 30 metros e grudou a manga, e o guri começou a girar com o cachorro e todo mundo... Daquele tamanho, né? Daquele tamanho, aquele boteiro grudado e gril girando, aquela pegada muito mais forte, claro, né? Grudado na manga, o guri girando e o público... Cara, foi... Olha a loucura do piara. A gente sabe que tu tá falando isso, assim, cara, e eu tô imaginando tu, 14, 15 anos, o teu cachorro dando essa, e aí a paixão só tem a aumentar, né, cara? Só tem a aumentar. Aí a gente, através daquilo ali, o Glenn, que era sempre... O Glenn movia montanhas, o Glenn era fantástico, né? E os carros também. A gente tinha um grupo de criadores de Bull Terrier e Pitbull ali no parque, a gente tava sempre juntos, e nós criamos um grupo de adestramento. E aí, logo, veio o Chico, né? O Chico Sir Von Beckers, que era o primeiro América que o Glenn teve, que a gente foi buscar junto no aeroporto, que ele era o filho do Spike e da Adele, a gente foi buscar o cachorro, veio aquele cachorrinho pequenininho, e logo a gente começou a integração ali, a fazer aqueles ataques com a América, Bull Terrier. Cara, era fantástico aquele tempo. E eu novo, né, Sandro? E eu absorvendo todo aquele conhecimento, né? O Bacelar era fantástico. O Bacelar sabia muito de cachorro. O Glenn era um cara fantástico. O Scars, até hoje, tá aí, sabe muito de Bull Terrier e América também. Tanto que o Scars foi o primeiro dono, né, do Tchê Velho, como eles chamam, foi o Scars que criou o Tchê, porque o Glenn destinou pra ele o Tchê. Então, daí foi a minha criação, a minha gênese do América, São Pachado e Terrier, né? Sabe que é assim, ó, cara, eu fico apaixonado pelas pessoas que conversam comigo, assim, a história delas. Por exemplo, eu vi o Glenn uma vez por causa do Luiz Carlos, que é uma pessoa, gente boa, e eu fui lá pra fazer um cruzamento com ele. Eu tinha uma cadela Bull Terrier, do Luiz... Era do... Carlos Albuquerque, do canil Passo do Forte. Passo do Forte. O Carlos tinha a Bastina Politeiro também. Mas, gente boa, gente boa demais. O Carlos me abriu a mão, cara. O Carlos, gente boa, assim, conheci em Pelotas, ele me abriu a mão e disse, não, eu vou te vender uma cadela boa. E eu não tinha, cara, eu só tinha só, por exemplo, um jornal que eu pegava e lia e olhava de Porto Alegre, né, cara? Sim, sim. E aí liguei pro Gangue do Perigo, Luiz Carlos... Sim, Luiz Carlos, é. Me recebe em Porto Alegre, cara, e faz o cruzamento, o Saxe de Coragem, ele tinha na época. Me levou na casa dele, assim, e eu falei que eu tinha American, que meu cão era o American Staffordshire. Ele, então, eu vou te levar no meu compadre, dizia ele. Eu digo, olha... Aí eu falei, assim, legal, assim, eu digo, olha, eu tenho um cara que eu ouço falar muito que é o Gley Maciel. É esse mesmo, Luiz. E aí ele me levou lá de noite, o Gley sem camisa, assim, me mostrou o Chico, me mostrou os galões. Cara, só uma vez, velho. E, para mim, aquilo é uma coisa que absorvi até hoje, cara. Então, eu agradeço a eles toda a minha trajetória dessa hoje. Eu fui um cara muito... Eu fui... Eu tive muita sorte, porque... Por ter entrado na sinofilia por intermédio do Luiz Carlos, que a gente morava na mesma rua, no Bonfim, ali no Santana, que era a Garcia de Gomes. E, cara, eu grudei no Luiz Carlos de uma maneira do meu compadre, que depois se tornou meu compadre, e grudei no Glenn, e grudei no Bacelar, que a gente ia todo sábado lá para o Canil Infinito, tomar café com o Bacelar, a Dona Eliette, o Glenn... Que lento, meu cara! Ah, cara, olha assim, ó. Agora, tu imagina eu, um P.A. de 15, 14 anos no meio desses caras, né? Com os olhos desse tamanho, assim. Sabe? E aí, pô, com o Chico na guia, depois... Ah, aí a gente... Me conta uma coisa. Vem cá, me conta uma coisa. E aí houve aquelas importações dos primeiros cães a chegar no Estado. Eu sei que tu tava junto, envolvido, eu sei que tu... Isso, exato. E o Glenn, aí o Glenn e o Bacelar, eles trouxeram o Smoke, trouxeram a Barbell, a Belly, a Black Star, e veio a Flora também, do Canil Von Beck, que era do Rubens, né? Sim. Do Rubens Seidel. Mas, às vezes, a gente já tava muito envolvido com o América já, e eu não tinha o América, mas eu tava junto ali com o Glenn, a gente fazia atividade física junto com os cães, eu no Bung-Terno e com o Chico, a gente corria todos os dias no parque com os cães, de bicicleta, e aí eu acompanhei bem essa trajetória do Glenn, do Bacelar, com a Gênesis do América, né? Claro. Então, eu vi... E tu curtia a exposição já também? Já, já. Isso, eu já tava pro meu Bung-Terno em pista já. Já tava em pista? Sim, sim. Já tinha dei algumas pistas, né? E também conheci o Sindal Camargo nessa época, que é fantástico também. Criador, vem cá. Tu sabe... Esse aqui é o futuro criador de América. Ah, eu tenho, cara! Tem uma foto bonita dele com o cachorro, depois eu vou mostrar. É isso aí, hein? Olha só, Sindal Camargo, só pra deixar aqui registrado, cara, eu antes de comprar qualquer cachorro assim, eu tava procurando Bull Terrier, né? E aí eu tinha essa cadelinha, que o Carlos me... E aí, eu mandei uma carta pro Sindal Camargo. Cara, acho que ele nem lembra disso, ele nem lembra de mim, acho. E aí eu mandei uma carta, e eu disse, esse cara não vai me responder nunca. Rapaz, eu tenho a carta até hoje guardada. Sim! O homem foi de uma delicadeza, de uma delicadeza, uma gentileza, e diz, ó, está à disposição, meu cachorro, tal, 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 tal. Na época, eu só via falar, né? Está à disposição aqui, mandou uma carta assinada, eu tenho até hoje guardada. Que legal, cara, que legal. O Sindal é uma pessoa fantástica também. Hoje ele é o diretor geral do departamento do Bull Terrier merecido, né? Porque é um dos mais antigos criadores de Bull Terrier do Brasil, e sem dúvida, muitos que mais sabem, o Sindal é uma coleção ambulante, ele é impressionante. Ele e o Luiz Carlos são pessoas assim, fora da linha, são os cães. Fora da caixa. Não, eu digo assim, eu conheci grandes criadores, sabe, conheci grandes criadores de cães. Coisa boa. Mas eu vou nominar quatro pessoas que eu acho que são fora da caixa. O Carlos Bacelar, fantástico, vou nomear cinco. A Dona Eliette, a esposa do Bacelar, sabia muito de Bull Terrier, muito, muito. Cara, minha esposa é apaixonada pela Dona Eliette, seu Bacelar, na disposição que nós podíamos ir, ela ficava horas sentada com ela. Fantástico, a Dona Eliette sabia, sabe muito de Bull Terrier. O Luiz Carlos sabe muito de Bull Terrier de América, tem um olho clínico assim, impressionante. O Sindal é fantástico, sabe muito de Bull Terrier, investiu muito em Bull Terrier, tinha grandes cães, é um excelente criador do Armando Superlativo. E o Glenn, o Glenn era o cara fora da caixa também, vou usar talvez a expressão, porque ele era um cara que olhava o América e ele falava assim, ó, esse vai ser bom. O cachorro com 30 dias, e era, e era, era fantástico, o Glenn era... Tinha um olho clínico, né? Fantástico, saiu muito de Bull Terrier, e o América do cara era, ele era espetacular, o Glenn Marcial. Me diz uma coisa, mas era espetacular. Me diz uma coisa, e aí a tua paixão te leva, te leva ao Kenil Clube do Rio Grande do Sul. É, é assim, eu tive esse Bull Terrier, e ele morreu com 15 anos de idade, mas logo eu peguei uma América do Staporchari Terrier, do canil Bravo Thanos, que era de um colega meio de faculdade. A minha cachorra era a filha do Rilo, que era um cão de procedência da Costa Rica, né? E a cachorra era da procedência do canil Gamers, do Glenn. E aí eu fiquei com essa cadela, uma dourada Boca Negra fantástica também, tinha muito drive, o Sandro, era uma cadela que eu nunca treinei para a guarda, mas ela já tinha isso. Tinha o doente. Eu acho que até, eu acho que é por causa da linha dessa... Claro! E também, cara, uma coisa interessante que eu quero pontuar aqui, aproveitar, o América naquela época, ele participava de exposição e todos que participavam trabalhavam, Sandro, todos, todos pegavam banda, todos pulavam e pegavam, e tinham, um drive, entende? Em que pese ter cães pesados, o Chico vai ter quase 40 quilos, mas era um cão fantástico, cara. Isso nós estamos falando de quantos anos atrás? Só para a gente ter uma ideia. Eu tinha 15 anos na época, eu estou com... Faz 30 anos atrás, 30 anos atrás. 30 anos atrás. E olha a evolução da raça, e hoje quase que está se perdendo isso, o cão funcional, não é? O cão funcional, perfeito. Em que pese todos entrarem em pista, o Chico entrava em pista, o Smoke entrava em pista, a Barber entrava em pista, tinham outros cães que entravam em pista, mas todos eram incrivelmente versáteis. Eram incrivelmente versáteis. Eram cães, assim, fantásticos. Sabe? Inclusive, o corpo do cão era diferente do que é hoje, Sandro. Eu sinto, quando tu pega no American, eu lembro que eu manipulava esses cães. Era uma coisa... Era um poder. Pesada. Tu sentia, tu olhava aquele cachorro, te dava... poço, um poder. Sabe? Era uma expressão que a gente... Que eu ouvi pela primeira vez, tu olhava um cão, tu era... Tu olhava ele, era uma coisa, mas quando tu tocava, era proporcional àquela tua imagem de poder que o cão pequeno tinha. Exato. De força, de potência, sabe? Era uma coisa... Era uma coisa espetacular. Eu lembro que eu conheci o Spike, Prevland Spike, que era um... Prevland Spike. Cara, eu fiquei assombrado, porque era um cão que eu nunca tinha visto na minha vida. Sério. Em termos de músculo, de constituição física, o animal, impressionante, eu não vi nenhuma merda que nem ele. E foi o cão que mais me chamou atenção, porque ele tinha uma musculatura assim mesmo, como as minhas mãos estão. Isso aqui eram os músculos das costas dele, sabe? Ele tinha um risco profundo de um dedo. Largava a água, aquilo descia, assim. Descia. Era isto mesmo, sabe? E era do pescoço até a ponta ali, até o início do rabo. E até a garupa lá era... Cara, era impressionante. Era coisa que eu não tinha visto. Se olhar o colchão por trás, o cachorro tinha aquele vale no meio das costas, assim. Coisa que eu não vi hoje, não vejo mais na América, né? A minha cadela que eu tenho aqui, ela tinha um pouquinho, mas agora ela deu uma engordada. Ela perdeu isso. Teis América ainda, a cria essa América? Tenho, tenho. Tenho, tenho uma América da criação do canil do Marcelo, do Marcelo Dreyer. Marcelo Dreyer. É, a filha do shopping do Neve e do macachorro lá do Marcelo. Muito boa a cadela também, mas ela é só pet, eu não vou utilizar ela na criação. Tem esse projeto de voltar com a raça dentro de pista? Eu sei que tu cria bulldog também, né? Eu tenho um cara envolvido com o bulldog. Tenho, tenho. O bulldog eu já não crio mais, porque andei me incomodando, até participei da criação do departamento do bulldog e campeiro. É. E não vou tecer comentários agora sobre o bulldog. Claro, claro. Porque ela não cabe mais, né, Sano? Mas eu tive um cão fantástico também do bulldog e campeiro e uma cadela que foi morrer atropelada também. E... Um cão fantástico. Agora o meu projeto... Então hoje tu tá voltando à raça América, então, com tudo? Ou tu... É. É que você voltando, não, até porque tu nunca deixou de criar? Eu nunca deixei de ter, né? Porque, assim, eu tive duas cadelas Américas e agora eu tô com uma terceira cadela. Essa minha cadela velha que eu tinha, gorda, eu chamava ela de gorda, uma cadela linda, dourada, boca negra, com os olhos negros, assim, a cadela é fantástica. Eu cruzei ela com o tiezinho. Tiezinho? O tiezinho do seu berg, da dona Marilena, entendeu? E engraçado que eu nem... Eu cheguei, apresentei a cachorra pro seu berg, ele morava perto da minha casa, tinha uma mulher na Ramiro ali. O seu berg olhou a minha cachorra e falou, vamos cruzar. E ele, ele chegou e falou, vamos cruzar, e eu, vamos. Carlos Berger não era muito fácil, assim, ele era... Não, não, não. Aí ele foi cruzar, e cruzou. Eu tive duas oportunidades com ele na exposição que eu tava, eu era meio gurizão também, assim, e eu tava com o Boris, que o Boris era do Casubra, era já, e aí ele chegou do lado, assim, eu era meio, tava fazendo ali a limpeza dos cachorros ali, tava... E o que que acontece, cara? Eu ia em qualquer oportunidade que me davam, tá? Claro, claro. Não tinha erro. E aí eu tava limpando ali, e aí ele chegou assim, né, cara? Ó, um cara, aí me dizia, aí os homens, não, ah, esse aí é difícil. Mas quando o cara te abre a mão, assim, né, cara, é porque ele vê alguma coisa... Claro, a cachorra era bonita mesmo. Claro, ela tinha os defeitos dela, como todo e qualquer animal, mas ela era uma cadela muito bonita, tinha muito drive também, corria horas sem parar, impressionante aquela cachorra, né, e tinha um temperamento muito bom. E aí eu tive a felicidade de cruzar ela com o tiezinho, e saíram três cachorrinhos, né, uma morreu, uma pra mim, e a outra eu dei de pagamento de cobertura, né, então foi algo de fantástico, cara. E tu tá se vendo a partir daí agora, de novo? Isso, e agora eu tô com essa cachorra que eu ganhei do Marcelo, que já tem três anos de idade, mas eu peguei pra meu filho, que ela é a cachorra do meu filho, é cachorra de criança, bem tranquila, né, Sandra? Temperamento super prazível, super tranquilo, super doce, né, mas eu tenho projetos futuros que eu não vou dizer agora, mas eu já tô em contato com o criador. Com certeza, a empolgação vem. Meu querido, e agora vamos conversar sobre departamento da raça americana que está forçada aqui no estado. Claro, mas é um prazer, mas é um prazer. Pra nós é o seguinte, né, pra nós é uma honra, pra nós é uma coisa que a gente já vem lutando há muitos anos. Eu aqui moro no interior, eu fico escutando as brigas aí, fico, fico, mas eu sei que é uma luta muito grande, tá, e finalmente estamos, estamos quase na reta, né, já estamos inaugurando já quase, tá, conta pra nós o que te leva, o que te levou a juntar essa turma e já vamos vamos criar o departamento. Vamos lá. Primeiro, Sandro, eu vou te pedir venha aqui pra falar e agradecer a Clarice Oliveira, que é a presidente da FECIRS, né, que se não fosse a imprescindível ajuda dela, nós não teríamos conseguido organizar e fundar o departamento da UFSC, da Marca Safa Charterre. Então, aqui eu já expresso a minha gratidão e meus cumprimentos à excelentíssima presidente da FECIRS, dona Clarice Oliveira. A nossa, a nosso agradecimento, eu faço das tuas as minhas palavras. Até porque tu faz parte desse departamento, né, tá junto conosco nessa empreitada, ainda bem, eu fico muito feliz. Agradeço muito o convite e sem que a gente vai honrar muito isso, até por causa que o grupo que tá é um grupo merecedor de que tá aí, cara. Exatamente, exatamente. Deixa eu te contar como é que foi o deslinde dessa iniciativa aqui, né, até pras pessoas saberem, né. Na verdade, não fui eu idealizador, vou te falar quem foi, foram duas pessoas que hoje fazem parte do departamento, que são o Guilherme Tzarek e o Lucas Born. E esses dois Guilherme que iniciaram todo esse processo, Sandro, e me convidaram pra fazer parte dessa iniciativa pra nós montarmos o departamento do American Self-Achari Terra, né. Então, organizamos um grupo no início, que foi composto pelo Marcelo Dere e também pelo Andrade, fizemos essas pessoas todas muito mais do que eu, eu tenho que, eu não gosto de cumprimentar com o chapéu dos outros, tá, Sandro? Isso é muito importante. Eu gosto de dar o crédito realmente a pessoa que teve iniciativa e fizeram e trabalharam bastante. Essas quatro pessoas, né, o Guilherme, o Lucas, o Marcelo, o Andrade, movimentaram muito o pessoal pra gente fundar o departamento e o Guilherme, e o Guilherme e o Lucas me convidaram pra tanto e nós começamos esse movimento pra formar o departamento. Convidamos o Marcelo, convidamos o Andrade e começamos a fomentar a ideia. E graças a Deus e a vontade de todos, né, e o trabalho abnegado de todos, juntamente com a força da Clarice, né, a presidenta do Pestiris, nós conseguimos montar o departamento que já era pra ter sido feito há muito mais tempo, ainda bem que a gente teve o apoio de criadores que nem tu, né, graças, graças também a tua generosidade, ao embaixador da raça do Rio Grande do Sul que eu acredito que é o Guga, né, também, e o Lucas, o Lúcio, aliás, perdão, do Canil Malabrigo também compondo o nosso departamento pra gente trabalhar sempre, né, vou deixar claro uma coisa aqui, Sandro, que nosso trabalho é em prol da raça, né, a gente tá pensando em desenvolver a raça não só no nível do Rio Grande do Sul, mas a nível nacional também. É, como é que, assim, vamos começar pelos benefícios que traz um departamento da raça pro nosso estado, quais são os benefícios como criador, assim? Olha, olha, Sandro, eu acho que, primeiro, a gente tem um departamento reconhecido por uma organização como a FECIRS, né, vinculada a CBKC, então a gente tem todo um respaldo, toda uma legitimidade, né, dessas duas entidades que são vinculadas à FCI, né, então o céu é o limite pra nós, meu amigo, é só nós trabalharmos com, com, com bastante objetivo, com bastante foco, né, abnegados em melhorar e trabalhar em prol da raça, isso é muito importante, né, não trabalhar em favor de tal ou tal criador, tá, isso é algo que eu não vou permitir como diretor em geral do nosso departamento, né, nós... Isso é uma coisa que a gente, a gente já conversou, né, por fora das nossas reuniões, e é uma coisa que é categoricamente já afirmado, a gente quer levar a raça pra cima, exato, 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 usar toda a nossa experiência, nosso conhecimento, as nossas, pra, pra enaltecer a raça. Exatamente, é claro assim que o departamento, ele surgiu também pra auxiliar os criadores, tá, isso é muito importante, e os proprietários de cães da raça aberta da safra-char-terra, mas lembra que o trabalho que nós vamos fazer é pra beneficiar a raça, em primeiro lugar, isso é importante, quero deixar bem pontuado aqui, sem arrastar ou beneficiar nenhum criador, sim, mas beneficiar todos os criadores, todos os proprietários da raça. Qual a forma que nós vamos usar? Quais as formas que nós pretendemos usar pra trazer mais criadores junto? Como é que funciona? Os criadores, a gente pode entrar em contato junto com o departamento? Devem, 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 mas não só podem como devem, né, hoje eu tenho contato com mais seis criadores que são os meus colegas dirigentes do departamento, que eu vou nomear aqui, Sandro, nosso diretor de ética do departamento, temos o vice-presidente, o vice-diretor do departamento que é o Guga, temos o nosso diretor de criação que é o Lucas Born, né, o Guga Born, Lucas Born, parece que são irmãos, né, nosso diretor administrativo que é o Guilherme Sarek, que é do Canil Gamers agora, né, que ele agora está usando a fixe do Gamers, porque o Guilherme é muito antigo também, ele era juntamente comigo naquela época, ele era P.A. também, tinha América, o Marcelo do Dreymar, Staffs, também é nosso diretor de exposições, né, e também temos nosso amigo Lúcio, que é o nosso departamento de marketing do Canil Balabrigo, então eu estou cercado de um time nota 10, só o melhor, classe A, eu quase, eu não tenho quase nenhuma, vamos dizer assim, Sandro, trabalho, porque o pessoal todo está trabalhando muito dentro de cada um das suas atribuições, da sua área, está tudo correndo muito bem, teremos um match agora em janeiro, em dezembro, juntamente com a exposição especializada, então nos departamentos profundados, a menos de dois meses a gente já tem dois eventos com um grande criador que é o Aranjal Becker de Santa Catarina, então a gente já veio para botar, para quebrar, utilizando uma linguagem bem coloquial, né, e por óbvio, e é interessante que eu tenho criadores de América que não fazem parte do departamento, que me solicitam, Cristian, eu posso ajudar em alguma coisa? O que que eu posso fazer? Nossa, vocês podem fazer muito, só nos apoiar, para a gente apoiar o crescimento da raça é o que interessa. E diz uma coisa só para mim, e aí o criador, ele entra em contato e faz um cadastro do seu cão? Como é que funciona isso? É, assim, Sandra, a gente não criou ainda uma sistemática, tá, mas isso já está sendo concebido pelo nosso diretor administrativo, mas sim, teremos muitas mudanças, sim, teremos muitas novidades, não só na parte das exposições também, mas o nosso diretor de criação já está vendo, também já está vendo outras formas de trabalho do América na Saquanchara e Terra, então assim, nós queremos criar isso eu falo agora, tá, Sandra, eu quero criar um departamento, isso é o meu sonho, tá, que eu estou compartilhando com vocês agora, talvez alguns nem queiram, mas eu quero criar um departamento que atenda a raça, não só na parte da exposição, mas na parte de trabalho, sabe, sabe, eu quero, porque o América é um cão extremamente versátil, se não é um dos mais versátiles que a gente tem hoje no panorama atual. A tua ideia, a tua ideia é o seguinte, não ter um evento só no final do ano ou no meio do ano, daqui a pouco fazer um workshop sobre comportamento, fazer um workshop sobre função, trazer um cara para falar, é. Perfeito, é isso, é isso, é isso, nós vamos ter palestras do nosso diretor de criação, que é um dos caras que mais entendem a América, que eu já vi até hoje, o Lucas é espetacular, o Lucas Borla, sabe muito de América e de morfologia, então, a gente vai disponibilizar esse conhecimento. É importante, é importante o padrão, a gente levar sempre a sério o padrão da raça. A risca, é a risca, né, e eu gostaria até, porque assim, é claro que dentro de um departamento vai haver discórdia, vai haver controvérsia, o que é importante também, não é? Até porque o cara é gaúcho, o gaúcho gosta de uma peleia, né, mas tudo bem, a gente briga dentro do departamento, não, mas depois está tudo certo, né, mas é importante, é importante a gente ter a discórdia, Sandra, porque a discórdia traz discussão, né, e a discussão traz ideias, né? Eu vou te dar um exemplo só assim, eu, por morar aqui no interior, eu venho de uma, de uma geração muito brava, assim, muito difícil, até, né, eu venho dos caras mais antigos, assim, cara, e aí, essa convivência com o pessoal daí, com o empista, as coisas assim, isso vem me moldando, cara, e fazer parte disso é entender que uma discussão não é uma briga. Não, de forma alguma, tá entendendo? É, por exemplo, eu tenho um amigo, o Guga, não sei se você conhece bem, o Guga, eu e o Guga já se tiramos facas há umas quatro, cinco vezes, mas, não, é sério, é sério, eu e o Guga já sim, mas a gente, cara, a gente é irmão, a gente conversa, porque, por exemplo, assim, tu ter uma discussão, não é uma briga, cara, aí eu ligo pra ele, quando dá a exposição, e digo, pô, cara, boa aquele dia, mas não merecia, fulano merece, e aí a gente conversa, mas é em prol, isso é em prol, né? Claro, e isso é importante, né, Sandra, porque, deixa eu te perguntar, desta dificuldade que tu teve, tu aprendeu muita coisa, assim ou não? Com certeza, com certeza, né? Eu, assim, agradeço por ter passado, eu vou te citar um exemplo aqui, nós conversamos antes, e aqui, eu tive um lado, quando entrei na sinofilia, aqui do sul, que eu ligava pras pessoas, que pegava, por exemplo, ficha telefônica, botava no telefone, ligava pros caras, o meu primeiro, cara, o meu primeiro American Stafford Shining, eu paguei ele, de uma cor, e recebi outra, é sério, é sério, eu paguei uma cor, e recebi outra, e não era aquilo, cara, e eu chorei, sabe assim, eu tinha acho que 23, 400, e eu chorei como guri pequeno, eu queria matar essa pessoa, e aí, não, é sério, e aí me foram, mas aí, como eu tinha o Bull Terrier junto, eu digo, esse América aí, eu vou deixar aí, mas depois eu fiz ele um grande campeão, foi, mas aí eu fui pra tentar o Bull, e ali eu conheci a sinofilia que agrega, entendesse? Ali eu conheci os caras que agregam, e eu digo, não, peraí, não é só aquilo ali, tem aqui também, e aí eu me apaixonei, hoje me tornei grande amigo dessa pessoa, a gente já fez muita coisa junto, mas a sinofilia me ensinou muito, cara, me ensinou muito, porque talvez, se eu tivesse naquele dia ali, eu não quero mais essa porcaria aí, porque eu fui, talvez eu não tivesse hoje sentado falando contigo, olha só, coisa boa, que bom que continua, que bom que continua, não, com certeza, e hoje eu dou risada disso, tá, converso muito disso, vamos conversar outra coisa assim, a gente está falando, por exemplo, de um evento que vem próximo aí, tá, nosso juiz, já está confirmado, mestre Rangel Becker, tá, eu vou fazer aqui, eu vou te fazer uma pergunta aqui, assim, eu sei a resposta, mas eu quero que tu deixe aqui, o que credencia o senhor Rangel Becker para ser o cara, que vai ser o primeiro evento? O Rangel é um cara antiquíssimo na raça, gerou vários campeões, sabe muito de América, e está sendo presente nas exposições também, observando, presenciando, e é uma pessoa de um caráter super fino, né, super afago, é uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa fantástica o Rangel, né, então, e além disso tudo, né, está mais qualificado para participar, e ser o primeiro juiz criador do nosso match, né, por isso que eu disse, eu sei tudo isso, mas tinha que ser dito aqui, tá, e além de tudo, ele gosta do cão funcional também, é igual a nós, também, a ideia é que nós queremos para o departamento, isso é muito importante, isso é muito importante, né, isso é muito importante, porque eu, eu digo eu, tá, eu digo pelo departamento, tá, vamos deixar isso bem claro, tá, eu gosto daquele América, que é o América de exposição, mas também ele junta atributos físicos, atributos de temperamento, um cão que seja versátil de trabalho, tá, eu acho isso muito importante, vamos, vamos fazer um ping-pong, tá, vamos fazer um ping-pong, a gente vai na raça e vai no, aí como é que vai no departamento, é, por exemplo, é, eu, eu sou um cara que, que venho lá da base também, igual a ti, nós vimos a raça evoluir aqui no Estado e Brasil, né, a gente sabe, nós construímos a nossa criação, o nosso gosto em cima de um América tradicional, né, tradicional, independente de cor, independente de, de show, ou, ou, ou não, a gente gosta do América de Força e a área base, como tu, como tu enxerga a raça, hoje, hoje, nesse momento, agora, a evolução, a nível de Brasil? eu observo muito os cães em pista, né, e, é uma pergunta, fez uma pergunta difícil para mim aí, uma pergunta difícil para mim, mas, a pergunta é, não foi só todo mundo, ok, perfeito, eu vejo assim, eu vejo que, falta alguma coisa na América, hoje em dia, tá, algumas criações, de cães, sabe, digo por mim, tá, não estou criticando ninguém, por favor, tá, não quero generalizar, não quero dizer nada, não estou falando desse direito, nem temos esse direito, nem quero, tá, não estou julgando ninguém, mas eu, para mim, eu vejo que falta, como tu mesmo disse, aquele América, mais consistente, sabe, aquele América mais temperamento, aquele América mais, sabe, que é o meu estilo de ter, sabe, um cão mais, 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 com mais pegada, sabe, com mais imposição física, com mais músculo, sabe, eu acho que, eu não sei, eu vim numa, eu fui criado dentro dessa, dessa têpera, sabe, Sandro, desses cães, que eram cães, funcionais, eram cães belos, bem profissionados, sabe, e eu não falei questão de tamanho, tá, Sandro, eu falo questão de todos, troços muscular mesmo, sabe, era um cão pesado, com massa, sabe, hoje tu pega o América, ele tá, aquela coisa, clássica, sabe, coisa, sabe, sem trabalho, entendeu, então, o Cristo, algo até me desmotivou até um tempo atrás, sabe, mas o segredo, mas o segredo, é a nossa época, aonde a gente, a gente, por exemplo, se forjou, eu quando tive o meu primeiro American, Staffordshire mesmo, com registro e tudo, eu ia pro Pátio, metia ele, corda nele, e ela pegava no braço do fulano e do Beltrana, porque aquilo motivava, tá, aí no decorrer desses anos todos que a gente vem junto, porque tu já tem 30 anos, por exemplo, o Guilherme mesmo, quando nós íamos na exposição, o Guilherme tinha 13 anos de idade, e ele se apresentou pra nós, aos 13, 14 anos de idade, tava eu e minha esposa, e ele veio e se apresentou, ele já tinha um cachorro em pista lá, tá, o Guilherme sempre foi muito envolvido, e outra coisa, o Guilherme é uma biciclopédia ambulante, eu nunca vi que os iguais, sabe tudo que tem registro, é impressionante, Guilherme é fantástico, e ele veio pra nós e se apresentou assim, não, eu sou assim, a minha mulher ia na exposição, porque eu não podia ir, minha esposa, e ele ia lá e ficava junto com o cachorro dele, perdia, e chegava lá igual, mantemos essa amizade até hoje, então assim, nós fomos forjados nisso, entendeu? Então fica difícil às vezes, a gente ter que passar por um cão, temperamento fraco, daqui a pouco, como tu diz, dorso é flácido, o cão não tem muito movimento, é, sabe, pô, eu vi cães movimentando um jarrete, batendo um no outro, claro, a gente sabe também, assim, que um criador tem que passar por certas coisas iguais, tem que passar, por exemplo, hoje, tu ter grandes condições, por exemplo, de trazer um cão, trazer um padreador, não quer dizer certeza que tu vai tirar o cão? Por óbvio, por óbvio, não quer dizer mesmo, se a pessoa não tem olho, se a pessoa é cega de canil, como ela dizia, porque só acha que as coisas delas são as melhores, né, e não vê os defesos do seu cão, é uma criação que não vai dar certo, mas eu digo por mim, assim, eu tenho saudade daquele American, eu já vi, é claro, vejo nas exposições até hoje, cães nesta, desta forma, sabe, fortes, bem constituídos, né, com bom temperamento, mas é o meu ideal de American, sabe, esse cão, sabe, Sandro? Olha, eu vou dizer assim, aí vamos, vamos dar uma voltadinha para a função do departamento, tá? Vamos lá. Como vai funcionar esse evento? Qual vai ser o dia? Quais são as ideias? Junto com a exposição especializada? Sim, nós vamos fazer a exposição especializada utilizando a infraestrutura da FECIRES, vai ser o show especializado da FECIRES, né, promovido pela presidente Clarice Oliveira, e na sexta-feira, além da exposição especializada, que vai ser uma só, a gente vai ter o nosso match com o mestre criador, Angel Bé, né, então vai ser fantástico, e eu utilizo a tua live, que ela é a tua, no teu canal, que ela é assistida por muitas e muitas pessoas, eu já faço o convite a todos os criadores de América, São Machado e Terra, o departamento gaúcho do América, São Machado e Terra, está aberto para todos, não é o meu departamento, não é o departamento do Sandro, do Lucas, ou do Guilherme, ou do Lúcio, ou do Luga, ou do Marcelo, é de todos, é de todos os criadores e todos os proprietários de América, São Machado e Terra. Nós fizemos isso, nós fundamos essa agrimeação justamente para beneficiar todos nós, a todos os criadores de América, a todos os proprietários de América, São Machado e Terra. É para isso que nós criamos isso, para criar algo que seja democrático, que seja aberto a todos, para que todos nós possamos construir um futuro melhor para o América, São Machado e Terra no Rio Grande do Sul e, quiçá, Oxalá, no Brasil, né? Tem outros departamentos em outros estados, a gente vai ter contato com esses outros departamentos? Sim, teremos, assim, eu, como diretor-geral, até vou te falar, sim, Sandro, te confidenciar, eu deixo as questões políticas de lado agora e não vou atacar e não quero também criar polêmica aqui, mas a minha ideia como diretor-geral do departamento, é da gente construir algo sempre em favor da raça, se for para a gente se unir de forma nacional para criar algo em uníssono, isso é muito importante, não é? O que um departamento acha ou o que outro departamento acha, nós juntarmos, quem sabe, daqui algum tempo, para um Conselho Nacional da Raça, algo que possa se agradecer ainda mais e dar mais credibilidade à raça, e dar mais apoio à raça, e dar apoio ao criador, e dar apoio ao proprietário, eu não vou ter dúvida, eu vou participar dessa iniciativa e vou estar junto para construir algo que seja muito importante para todos nós. Claro, sempre tendo como a nossa Bíblia o que reza lá o Stafford Share é o clube dos Estados Unidos da América, acho que é a nossa Bíblia que a gente tem que se guiar por ela, é um país de origem da América. Isso é muito importante, tu está falando sobre isso, uma pergunta que eu vou te fazer pessoal minha, workshops que vão falar sobre o padrão, a gente vai organizar? Já estamos organizando, já tem essa ideia com o nosso diretor de criação, inclusive a gente quer estender até para árbitros da CBKC que julgam o América, porque daqui a pouco o árbitro, não querendo ser arrogante da minha parte, muito pelo contrário, mas daqui a pouco o árbitro entende um pouco mais uma raça, mas não tanto do América, daqui a pouco o nosso diretor de criação pode, inclusive, porque não, as pessoas sempre aprendem, não é, a pessoa que acha que já sabe tudo está super limitada, ela que sabe menos, agora aquela que está certamente aberta para aprender, ela vai muito mais longe, a nossa ideia é assim criarmos workshops não só para criadores e proprietários, mas também para árbitros da CBKC, se assim que souber, se assim que souber, é uma ideia que... O papel é esse, o Christian, o papel do árbitro, hoje nós vamos fazer parte disso e o nosso papel é um papel fundamental para levar a correção, para levar o conhecimento, a gente vai montar esse evento não pensando em árbitro, não, não, é justamente para mostrar mesmo. Claro, eu vou te dizer assim, para a pessoa ser um árbitro da CBKC é super difícil, são pessoas maravilhosas, são pessoas inteligentíssimas para serem árbitros da CBKC, mas daqui a pouco a gente pode dar um auxílio, dentro da raça para, quem sabe, mostrar alguma coisa, o que os criadores acham, ajudar para a gente tentar fazer algo melhor, cada vez mais que atraem mais pessoas para dentro do show, não só do departamento, mas da Fecilis também da CBKC, como parceiros agora dessas entidades, a gente também pensa no crescimento delas também, e volto a dizer, a pessoa passeada através da CBKC é uma coisa impressionante, o cara tem que saber muito isso, Andrão, muito, são pessoas diferenciadas, todo e qualquer árbitro da CBKC, são pessoas diferenciadas, têm muita inteligência, sabem muito de cão, eu nunca tive esse preparo assim, mas eu comecei a estudar para ver quem é o juiz, entendeu, aí eu comecei a estudar, comecei a ver, eu falo muito com o Pedro, o Pedro Lang, é uma figura, o Pedro é uma figura fina, cara, eu tive uma passada com o Pedro aqui na minha cidade, ele passava muito por aqui, deu um acidente uma vez, eu não tinha amizade com ele, eu só via ele, e aí ele sofreu um acidente aqui, bem perto, aqui, e ele no hospital, ele lembrou que um dia ele escutou que eu morava aqui, né, e aí ele mandou me chamar no hospital, eu cheguei lá, tava ele lá, esposa, tava mais o pessoal, uma cachorrada, cara, e eu fiquei amigo, amigo dele, assim, e aí comecei a conversar com ele sobre isso, e ele, e aí também, por exemplo, é outro cara, como é Rock Nallian, uns caras que eu, né, que eu vejo, assim, que eu comecei, é muito difícil, e é uma pessoa diferenciada mesmo. E não, o cara pra ser, a pessoa, pra ser árbitro do CBK seu, é, é uma pessoa diferenciada, todos sabem muito sobre, sobre cães, é impressionante, os caras são muito inteligentes. E assim, e nosso trabalho também, daqui a pouco, a gente vai trazer um desses pra dar uma, vai ser uma troca de... Sem dúvida, sem dúvida, quanto mais nós aprendermos, melhor, né, quanto mais, mais conhecimento tivermos, melhor nascer, não é mesmo, Sam, pra todos, né, e distribuir... sabe qual é a minha satisfação, mesmo assim, hoje aos 50 anos de idade, dia 3 agora, é, uma quer fazer parte disso, e a outra, cara, é o Rio Grande do Sul, ele é um berço da raça América, está for chá, o pessoal não chama de bairrista aí pra fora, mas a gente é, cara, a gente é, entendeu? A gente... A gente perdoa a nossa... A gente perdoa eles por isso, entendeu? Eu tô brincando, gente, eu tô brincando, entendeu? Mas, cara, o Rio Grande do Sul é o berço da raça, a gente tem, por exemplo, Carlos Lafayette Bacelar, Gley Maciel, e por aí vai, tu que mora aí, bicho, entendeu? E temos outros, aquela é justamente o Rubens do Caminho do Prazer, que trouxe uma irmã do Chico, né, depois teve... E por aí vai! É, teve o Sebastião Volta lá, como é que era uma mulher, esqueci do senhor ali, que tinha muito América também, o Cipriano, o Cipriano, fantástico, era um cara que investia muito em canto também, eu conheci um cara super tradicional aí também, nessa época, fiquei muito amigo dele, César Sebag, um cara rústico pra caramba, um criador das antigas. Ele tinha o Taurá. Taurá. Isso, isso, isso. Eu não sei, tá, Sandra, me chegou a informação que o Taurá, do doutor César Sebag, era um canil do... era um cão do canil, proveniente do canil William Woods. William Woods. Que era um grande criador da Flórida. Eu não sei se é verdade ou não, mas o cão era fantástico, Taurá um... Me falaram que era um pitbull, era preto, mas... Isso, isso, isso. Era um animal fantástico, era lindo, fortíssimo. Era bem tradicional. Isso, me disseram que esse cão era um cão William Woods, eu não sei se procede isso, que era um América está forchado em terra. Eu tive a oportunidade, cara, de ir pro Rio de Janeiro junto com César Sebag e João Vepo. Em 2004, assim, cara. assim, pra mim, aquilo ali foi um ensinamento, assim, né, cara? O João Vepo é um cara mais novo, assim, dentro, mas é um cara que também tem um conhecimento. Ele está meio afastado, estamos tentando ensinar ele. Sim. O Vepo teve grandes cães também, fantásticos cães. Ele é um trabalhador pela raça. Sim, fantástico. Então, o que nos importa é isso, da... Cara, então... O que foi pra lá, tu aprendeu muita coisa da Gênesis mesmo com esses dois, né? É, não. Tu sabe o que eu falo, né? Eu me sento, aqui, ó, eu sentei lá na chaca do Sebag e comi oliva e pegava, sentado, cara, contando, e ele me contando, me mostrando fotos e fotos da essência. Eu errei, dos calços, dos calços. E ele me mostrava, as fotos, me mostravam, assim, a decoração da casa dele, muito linda. Nunca mais esqueço isso, cara. Isso aí foi um... Uma escola... Tu sabe que o Dr. Sebag foi muito importante pra raça também aqui no Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim como... E aí, assim, quando eu falo do América também, não posso deixar de falar do Pitbull também, né? Porque esses esses pessoal todos, eles também tinham Pitbulls, né? Na época, né? Todos tinham América, mas também tinham Pitbulls, né? Eu comecei por Pitbull também. Eu, 16, 17 anos, eu tava parado, parado numa rua, eu sempre conto essa, porque é muito legal, parado numa rua e passou uma caminhonete com um caçorro, assim, e eu de bicicleta saia atrás que nem um louco, assim, né? E a sorte minha é que a cidade era pequena. Quando deu, quando deu, acho que umas 12 quadros, o cara parou e eu parei com a cabeça vermelha, assim, e o cara, o cara achou que era assalto, né? E ficou... E eu perguntei que raça é isso, assim, e ele, não, isso aqui é Pitbull, Zé. Tá. E aí ele me falava já em Taura, em Tchê, mas o Tchê, é, é como não, o Tchê é esse, o Tchê é mais velho, o Tchê, e aí ele me explicava, assim, mas, cara, e aí um dia, passou, acho que um ano e pico, o cara me manda um Pitbull. Olha só, que cor era? A Dourado. Dourado, olha só. Dourado, a cor tradicional, entendeu? E ele me disse, esse Pitbull é proveniente lá do Taura, não sei o que mais, e eu, aí eu, e daí eu comecei. Era apelhadora, então, era apelhadora. Não, tá louco, imagina o cara com 17 anos, o que que eu fazia com ele? Era mais velho, que eu fazia com o meu Pulteo. Era mais, o que que acontece? Esse foi o meu primeiro erro, o meu primeiro cão, cara? Cometi erros com ele, atroz, assim, eu chegava com ele, e dizia, ó, vamos fazer tal coisa, e ele tava sempre pronto. Isso foi a minha paixão. Quando eu conheço o American, aí eu já me apaixonei por um, já por uma outra coisa, que eu acho que tu também deve ter te apaixonado também. Sim, sim, o American é um cão fantástico. Mas todos carregavam o Pitbull também na veia, né? É, todos carregavam, na verdade, o game, né? A gente carregava, mas a gente cresceu, né? Com certeza. Olha só, meu querido, vou te pedir assim, ó, que tu deixe as tuas palavras aí sobre o departamento, tá? E vamos nos despedindo, tá? Deus já, eu já te agradeço muito, muito, muito mesmo, tá? Foi uma honra ter conversado contigo assim, tá? Nessa conversa super aberta, ter um cara simpático pra caramba, tá? Obrigado. Um cara que vai fazer um trabalho muito grande, grande mesmo, tá? Então... Juntos faremos. Juntos faremos. Primeiro, eu quero agradecer novamente o espaço aqui, Sandra, obrigado por abrir esse espaço pra falar um pouco de mim e aqui do pessoal, porque hoje em dia a maioria das pessoas não me conhecem, que pese eu ter participado desse movimento na América, lá atrás eu me afastei um pouco por faculdades, coisas todas, mas eu sempre tive a América aqui no meu peito, e sempre tive a América em casa, né? Então, eu quero agradecer o espaço que tu me concedeste aqui pra gente falar um pouco do nosso departamento, quero agradecer também aos meus colegas do departamento, que eu vou nominar aqui, que é tu, Sandra, né? Muito obrigado, ao Guga, o Guga Bom, ao Guilherme Tzarek, ao Lucas Bohm, ao Marcelo Dreier, ao Lúcio, pelo apoio de sempre, o pessoal está fazendo um trabalho fantástico, eu quase não faço nada no departamento, o pessoal que trabalha muito mais do que eu tem que ser... É, mas todos rezamos na tua caneta, todos... e quero dizer, as pessoas que estão nos assistindo aqui, que o departamento é de todos, não é da diretoria, não é do departamento é de todo proprietário de América, é de todo criador de América, é de todo proprietário e terra, nós estamos abertos a toda e qualquer ideia, isso é muito importante, eu acho que a democracia é importante para a gente chegar em algum lugar, sem dúvida, para a gente fazer um trabalho com consistência, com retidão, com direção, para a gente fazer algo que vá sempre engrandecer a raça. a gente não está aqui para patrocinar nenhum canil ou nenhum criador, a gente está aqui para colaborar com o engrandecimento e o crescimento da raça América nessa fachada e terra, isso é muito importante, eu gostaria que vocês gravassem essas minhas palavras, a gente não está aqui para privilegiar ninguém, nenhum criador, mas sim a raça América e a fachada e terra. E estendo meus agradecimentos novamente, sendo redundante à presidente da FECIRS, à Clarice Oliveira, pelo apoio de ter formado o nosso departamento. Esse apoio dela foi muito importante, não é? É imprescindível para tanto, a Clarice foi uma pessoa fantástica, me deu todas as orientações para tanto, para a gente formar o departamento. Conseguimos fundar o nosso departamento graças ao apoio de vocês, a diretoria do nosso departamento, que é a primeira diretoria e a que vai enfrentar mais dificuldades, não é, Sandro? Claro. Depois que a gente já estiver com o processo todo feito, o departamento bem organizado e bem fundado, as outras diretorias que virão poderão fazer coisas melhores ainda, isso é muito importante. Está bem, Sandro? Muito obrigado pelo espaço, foi maravilhoso falar contigo, tem um cara fantástico também, essas tuas lives são fantásticas e vamos continuar aí trabalhando em próxima. estamos juntos. Está bem? Muito obrigado, cara. Bom, pessoal, vamos nos despedindo aqui, queria agradecer ao nosso presidente aqui do departamento, um cara fantástico, então vamos despedindo dele aí e de todo mundo, e vamos esperar essas novidades todas com a criação, tem uma exposição que está vindo aí, que é o Matt, a gente está convidando todo mundo mesmo, quem curte a América, que não tem registro, vai lá para conversar com a gente, lá bater um papo com o presidente, tem gente lá que vai esclarecer muita coisa e a gente quer mais gente junto nesse processo longo, tá? Isso é muito importante. Oi? Só deixa eu dar a data aqui da exposição, vai ser no dia 4 de dezembro, tá? especializada e o MET do dia 4 de dezembro e uma sexta-feira. Olha aí, pessoal. E as exposições da FECIRS, que todos podem participar também. Sejam bem-vindos, tá? Grande abraço, todo mundo. Grande abraço, tchau, tchau, boa noite. Obrigado, valeu. Tchau, tchau.